Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir o último episódio de Attack on Titan. É isso mesmo, o encerramento aí dessa obra maravilhosa que conhecemos. Mas para vocês entenderem melhor, peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já galera, deixe seu like e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropané de vocês que ainda não é inscrito. Galera, até o final do ano eu quero passar aí dos 50 mil inscritos. Pra isso eu conto com a ajuda de todos vocês. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos aí recentemente já saiu o último episódio de Attack on Titan. Aí no caso, encerrando essa obra maravilhosa. Mas somente saiu aí legendas em português. E muitas pessoas me perguntaram, Bucky, tem dublado? Quando é que vai ser? Galera, obviamente como saiu recente, não tem dublado. Somente legendado em português na Crunchyroll. Pelo que tudo indica galera, aí a dublagem desse último episódio está prevista para janeiro. É isso mesmo, janeiro de 2024. Há pouco aí de menos de dois meses já teremos aí dublado em português perfeitamente o último episódio de Attack on Titan. Mas muitas pessoas me perguntam, tá Bucky? Vai ser aí dublado, perfeitinho? Vai sair aonde? Obviamente o mesmo local galera, as retentoras oficiais do anime aqui no Brasil. Que é a Crunchyroll. Galera, recentemente só venho falar aí da Crunchyroll. Porque é a plataforma de streamer que mais tem animes aí. Principalmente animes de sucesso. Então se você não tem assinado a Crunchyroll, eu recomendo vocês a assinarem. Tem lá a opção de 15 dias gratuitos, 14 dias gratuitos. Que é muito importante também aí para quem é fã de Attack on Titan e também dos animes. E galera, é importante frisar para todos vocês aí que eu quero estar incitando. No caso aqui eu tenho um grupo do WhatsApp e tenho o Instagram do canal. Peço para vocês entrarem lá e me seguir nos locais tanto do Instagram, tanto do grupo do WhatsApp. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.